O São Paulo Bahia deportou uma companhia no Vardinai, a Guapaí da WM, Sidney Pereira Abrito, é o Super Sidney de São Paulo, os da Guapaí, a Guapaí da WM, por que é o Vardinai? LM Veículos E pela apresentação, Fernando Aníbal Ele consegue vencer os 8 segundos, o Enevaldo Ferreira tá aqui em cima acompanhando o nosso Rodeio em Cavalho, ele falou, a piqueira, olha lá Fernando, o jeito que ele vai segurar